Olha só, vamos trazer agora os números que são apresentados no mercado nesta segunda-feira. Isso porque exportadores privados dos Estados Unidos confirmaram vendas avulsas de soja para entrega na temporada atual para destinos não declarados. Vamos confirmar isso aqui, está na tela, como é que está essa situação de vendas. Volume de 235.500 toneladas de soja, campanha 17-18, como eu disse, destino não declarado para os norte-americanos. O ano comercial começou em 1º de setembro, os exportadores dos Estados Unidos são obrigados a relatar qualquer venda acima de 100 mil toneladas de grãos. Agora a Agricultura BR fala sobre o que acontece com soja no mercado futuro norte-americano, na Bolsa de Chicago, mas antes de falar desses dados, nós falamos sobre algumas informações muito importantes. Primeiro, segue essa tensão comercial entre Estados Unidos e China e hoje nós tivemos mais um passo em relação a um atrito comercial mais sério. A China afirma que os Estados Unidos não estão dispostos a dialogar. Essa é uma informação importante para o mercado. A outra é que nesta próxima terça-feira, dia 10 de abril, e com transmissão ao vivo aqui pelo Agricultura BR, pelo canal do Boi, porque nós recebemos o relatório e você recebe em tempo real, com as comparações, com os dados todos aqui no programa, nós teremos o relatório de oferta e demanda, o relatório mais importante que se tem da Agricultura Internacional, trazendo informações extremamente importantes para o mercado internacional de grãos, principalmente em relação à soja. É importante lembrar que ele é feito pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Ainda amanhã teremos também os dados apresentados pela Conab, já cedo, Conab e IBGE, divulgando os seus levantamentos aqui para o Brasil, mas o mundo todo está de olho mesmo, é no relatório do Departamento de Agricultura norte-americano, apresentado durante a edição do Agricultura BR desta terça-feira.